Eles são os personagens mais queridos do Brasil. A turma da Mônica encanta crianças e adultos há mais de 50 anos. E não só no Brasil. A turminha criada por Maurício de Souza também faz sucesso mundo afora, na China, na Indonésia e, quem sabe em breve, na Alemanha. No Brasil, não há quem não conheça essa turminha. Há mais de 50 anos, a turma da Mônica encanta o público com suas histórias cheias de humor. Hoje, em cores e movimento. Mas a carreira desses personagens começou com tirinhas de jornal, nos anos 60. Na década seguinte, a turma da Mônica chegava às bancas em Gibi. E não parou por aí. Tanto carisma chegou a render à Mônica o posto de embaixadora do Unicef, em 2007. Por trás disso tudo está o cartunista Maurício de Souza. A empresa fundada por ele é hoje líder das revistas em quadrinhos, com 86% do mercado nacional. Na direção da empresa está Mônica Souza, filha de Maurício. A gente não perde as origens porque o criador também ainda continua com a gente e passando diariamente a lembrança de como começou a turma da Mônica. É uma família de personagens que foi baseada em crianças reais, onde a amizade, a família, a consideração ao outro sempre foi muito relevante. Então a gente não pode esquecer as origens, mas sempre está inovando, através de traços, através de aparelhagem, através de novos meios de comunicação, como internet, redes sociais. Tudo isso faz com que também a Maurício de Souza esteja conversando com a criança de agora, de hoje. Mônica Souza faz parte da história da turma. Afinal, foi ela quem inspirou o pai a criar a famosa personagem. Uma das prioridades da diretora é ampliar a participação da Maurício de Souza Produções no mercado editorial europeu. A gente já esteve no mercado europeu nos anos 80 e queremos voltar no mercado europeu. A gente vai estar passando um pouco da nossa cultura, da brasilidade. E isso, hoje em dia, está muito na moda. O Brasil está em evidência. E por que não também demonstrar o nosso trabalho para o mercado internacional? Na Alemanha, a Fratzumfreunde foi lançada em 1975. A revistinha não emplacou na época por dificuldades de distribuição. Em 2013, com novas parcerias, a Maurício de Souza voltou contudo lançando o personagem astronauta em alemão, italiano, francês e espanhol. Agora, a empresa aposta no formato online e nos velhos conhecidos da turma para conquistar o mercado alemão e europeu. O Mônica Toys foi criado especialmente para as novas mídias. É um produto que já nasceu para o mercado internacional. Então, nós tiramos as falas e usamos bastante a monomatopeia, ruídos, estilizado, para ficar também uma linguagem bastante dinâmica. E também, outra coisa que fizemos foi brincadeiras um pouquinho mais sagazes. Ela voltou um pouco às origens dos anos 60, dos anos 63, como ela nasceu. É um pouquinho mais briguenta. A turma da Mônica já emplacou em países asiáticos, como China, Indonésia e Vietnã. Para os criadores, o sucesso se deve às histórias alegres, sem violência, valores como inclusão social e o respeito pelo meio ambiente. Além, claro, do charme brasileiro. Ao todo, são mais de 300 personagens. Será que novos personagens europeus irão entrar nesse time? Bom, não sei, isso é possível, né? Em cada país que nós entramos, podemos fazer uma criação de um personagem. Para Portugal, nós quisermos até, que se chama Alphacinha. É um personagem que aparece de vez em quando nas histórias da turma da Mônica Clássica. Quem sabe um alemão. Não é difícil de imaginar. Afinal, com a simpatia dessa turma, novos amigos são sempre bem-vindos. A Mônica Clássica